Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma olhinha de química, mais uma olhinha de química orgânica e aqui a gente entra em propriedades físicas dos compostos orgânicos. Agora que a gente já trabalhou com as estruturas, já conseguiu compreender a nomenclatura, a gente pode tracejar e comparar essas propriedades devido aos grupamentos e a própria estrutura orgânica, tá? Então, por exemplo, aqui nessa aula a gente vai falar sobre temperatura de ebulição. Acaba que remete também à temperatura de fusão de um material, mas o foco na análise é analisar a temperatura que o material passa para o estado de vapor. E aí, para isso a gente precisa primeiro saber o que influencia na temperatura de ebulição, na passagem para o material para o estado gasoso, para as substâncias. Primeiro, tamanho das estruturas. Primeiro não, um dos fatores, tá? E o outro é o tipo de interação. Bom, o tipo de interação intermolecular a gente já via lá na química inorgânica. O que vai mudar aqui agora é que o tamanho das estruturas orgânicas também vai interferir nesse processo. pera lá, vamos lá. Olha pra cá algumas substâncias e algumas temperaturas de ebulição associadas. Aqui eu tenho o metano, né? Um hidrocarboneto formado por um carbono só. Aqui eu tenho o etano e o propano, né? Então, na primeira linha eu tenho hidrocarbonetos. Na segunda linha eu tenho aldeídos, se você reparar, olha aqui, ó. Eu tenho aqui o metanal, o etanal e o propanal. E aqui eu tenho o metanol, etanol e propanol. Então, eu coloquei facilmente aqui alguns compostos para a gente comparar de grupamentos funcionais. Acabei pescando só os oxigenados, mas o que eu estou falando aqui agora remete a todos os outros, tá? E aí, o que você vai ter que entender? Primeira coisa que você vai observar é isso aqui, ó. Quanto maior a intensidade... O que é essa intensidade? Existem três grandes forças de interações intermoleculares. Quanto mais forte for a interação entre as estruturas, maior será a temperatura de ebulição. Bruno, pera aí, não entendi. Vamos lá. Primeiro, você tem que lembrar quais são as forças de interação. Existe a dipolo induzido, a dipolo permanente e a ligação de hidrogênio para trabalhar com moléculas. E aí, a dipolo induzido é para moléculas apolares, a dipolo permanente é para moléculas polares e a ligação de hidrogênio a gente tem quando a gente tem compostos que tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Isso é fundamental. Você vai ter que lembrar lá da química geral quando a gente fala sobre forças de interação. Entendeu que a mais fraca entre elas é a dipolo induzido e vice-versa? A gente pode jogar isso para os grupamentos. Quem são as estruturas que têm dipolo induzido na forma geral? Os hidrocarbonitos. Hidrocarbonitos são compostos formados por apenas carbono e hidrogênio. São moléculas apolares. Possui algum grupamento funcional, você tem uma certa polaridade da molécula. A partir do momento que esse grupo funcional tem hidrogênio ligado a oxigênio ou a nitrogênio, você tem aí as pontes antigamente chamadas ou as ligações de hidrogênio. Então, o grupamento funcional vai identificar também o tipo de interação que existe. Por último, a gente olha aqui. Exemplo, aqui eu tenho o metano, mas com o mesmo carbono, mas tem uma dupla O, se torna uma molécula mais polar. E se por se tornar uma molécula mais polar, você vê que drasticamente ocorre o aumento da temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição aqui é muito maior que a temperatura de ebulição aqui. E aí, se você tem o OH, se tem a hidroxila, você tem ligação de hidrogênio, a temperatura fica até positiva de ebulição. Então, isso para qualquer grupamento com três moléculas. Olha, se você reparar, até mesmo uma cadeia com três carbonos não barra uma cadeia com um carbono muito menor, mas que tem a hidroxila. Então, a primeira coisa que você observa quando compara os compostos orgânicos, a não ser que sejam compostos orgânicos muito diferentes, a gente analisa sobre forças de interação. Quanto maior a força de interação, mais as moléculas estão próximas, maior a temperatura de ebulição. E aí, já parte de uma coisa muito interessante. A gente vai falar sobre três tipos de séries dentro de compostos. A série heteróloga, a gente significa para a gente, vamos lá aqui, substâncias que pertencem a diferentes funções, mas que apresentam o mesmo número de carbonos. Quando eu falo que aqui existe uma série heteróloga, aqui existe outra série heteróloga. Por quê? São compostos que têm o mesmo número de carbonos. O que muda aqui é um aldeído, aqui é um hidrocarboneto e aqui embaixo é um álcool. Ok? Tá, Bruno? E se eu estiver analisando compostos que tenham a mesma força de interação? Eu estou observando só os hidrocarbonetos, os alcanos. A força será sempre fraca? Eles são sempre gases? Não. Quando você aumenta o tamanho da estrutura, o tamanho da cadeia carbônica, é um outro fator. Por mais que, por exemplo, o hidrocarboneto, esquecendo os outros, mas o hidrocarboneto tem uma cadeia carbônica apolar, a segmentação de vários carbonos na cadeia gera uma estrutura com maior facilidade de interação entre elas. Então, você acaba criando campos, pontos de interação entre duas moléculas, fortalecendo a interação entre elas. E aí eu falei com duas, pensa nisso num conjunto maior de moléculas. Ou seja, quanto maior o tamanho da molécula, maior será seu ponto de ebulição também. Ok? Então, eu já sei sobre forças de interação e eu sei sobre cadeia. Aqui não é a toa. Entre o álcool, entre o etanol, entre o aldeído ou entre o hidrocarboneto, o aumento de carbonos na cadeia carbônica deixa a suscetiva a ter mais, o maior ponto de evolução. Tá? E aí existe isso, existe a série heteróloga que existe homóloga. A série homóloga é quando você aumenta no mesmo grupo, na mesma função, um carbono. Então, você adiciona um CH2. Você tem o metanol, o etanol e o propanol. A diferença entre eles é um CH2 na sequência. Já que eu falei sobre esses dois, isso não tem a ver com a matéria de propriedades, mas tem a ver com essas séries que a gente chama de homóloga, heteróloga e tem essa que a gente chama chamada de isóloga. A isóloga é o mesmo número de carbonos, na verdade o que muda é a quantidade de hidrogênios. É porque você vai insaturando a sequência. Tá bom? Aqui você tem o etano, o eteno e o etino. Tá? Pra fechar. Próxima aula a gente continua falando de propriedade, mas a gente fala de solubilidade e aguardo você lá. Beleza? Fui! Próxima aula a gente viu. Amém.